E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte. Vocês estão vendo que eu tô num lugar aqui diferente, eu não tô na minha casa. Hoje eu tô aqui na casa de um amigo meu, o Havanha. Não sei se vocês lembram do Havanha, ele me ajudou no último vídeo e no testar a interesseira com a Z4. E aconteceu que nesse vídeo que a gente foi testar a interesseira com a Z4, no final do vídeo o Havanha entrou dentro do carro com a interesseira e saiu, tá ligado? E saiu. E o que aconteceu, galera? Eu peguei e acabei seguindo ele. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui que eu comecei a seguir ele, só que eu não consegui acompanhar ele. Eu tava de Today e como vocês sabem, a Today ela é bem fraquinha, ela tem um motor assim um pouco mais fraco. E a Today não consegue andar junto com a Z4 na pista, não consegue. E hoje eu tô aqui na casa do Havanha porque eu preciso perguntar pra ele o que que aconteceu. Sério, a gente precisa saber o que que aconteceu, eu preciso que ele responda aqui pra vocês. Pra vocês verem o vídeo e tentar entender mais ou menos o que que aconteceu, né? Porque eu vou perseguir ele e quem não acompanhou o último vídeo vai acabar não entendendo muito o que que se passa. Pra quem não sabe, no último vídeo a gente testou a interesseira e ela resolveu ir junto com o meu amigo no carro. Ó, tem até um capacete aqui ó, pra você. Não quero. Você não quer? Não quero. Não quero. Pega. Pode ficar pra você. Vamos comigo? Não quero. Não quero. Vamos? Não vou. Dá uma parona. Vamos, eu te dou uma parona. Tá de brincadeira. Você mora muito longe daqui? Você mora muito longe daqui? Não. Então vamos aí, eu te dou uma parona. Foi bem sinistro, sei que aconteceu. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pra ele. E lembrando aí ó, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Já garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, quero ver aqui agora com o nosso amigo Ravanha o que que ele tem pra nos dizer. Ravanha. Oi. Para um pouquinho que eu preciso falar no nosso cedo. Ah, o que é melhor que você é pato? Só me dá um minuto, Matheus. Pô, bora aí. Me dá um minuto. É fácil ver esse pato aqui. Ontem, aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Que o Ravanha até agora não explicou o que que aconteceu. Vou perguntar pra ele. Questionário. Não é que foi lá testar a menina? Se a menina é de interesse. O microfone é isso aqui. E você, meu amigo, pegou, saiu de fuga com a menina do lado do carro. Não. Apareceu em casa de noite, entregou o carro e saiu vazado e não explicou nada. Ele não explicou nada. Vai ser agora que ele vai explicar. O que que você... Onde você foi? Não, primeiro, você demorou mó tempo pra poder buscar a menina. Eu morava mó longe. Eu fui levar ela na casa dela, pô. Não, você foi pro lado... Não, você tá ligado que é longe. Você foi pro lado diferente da casa dela, Ravanha. Lógico que não. Eu fui pra casa dela. Matheus, a menina morava pra cima. Ele pegou e foi pra outro lado, mano. Mas como você sabe? Porque eu te segui, meu querido. Você me seguiu? Ah, é porque eu não sabia. Eu não conheço muito bem Londrina. Eu dei uma volta e deixei na casa dela. É. Mal contado isso aí, Chico. Mano, tá mal contado essa história. Você tá na boa e dormi isso aí. Tá mal contado. Ravanha. Oi. Onde você levou ela? Fala. Eu levei ela na casa dela. Fala a verdade, Ravanha. Eu levei ela na casa dela. Pra que eu vou mentir pra você? Ravanha, o vídeo tá aqui, Ravanha. Então deixa eu ver esse vídeo aí. O vídeo tá aqui. Vai sair nesse vídeo aqui. O Ravanha tá fingindo que não sabe de nada do que tá acontecendo. Eu segui ele, tá ligado? Eu não aguentei acompanhar ele porque eu tava de today. Ele começou a acelerar as E4 na BR e sumiu. Eu perdi ele de vista. Vou levar ele embora. Foi. Eu fui pela BR que era mais rápido, só que... Mas, mano, todos... Os inscritos vão ver isso aí. Que a casa dela era pra outro lado. Ah, não sabia onde ela morava. Preciso dar uma volta, velho. Onde você levou ela, Ravanha? Na casa dela. Só que eu fui por um caminho diferente. Você acha que é verdade, Ravanha? Tá mal contato isso aqui, Fih. É história pra poder dormir isso aqui. Esse moleque aqui é ligeiro. Sem vergonha. Olha a cara dele, Ravanha. Conta pra nós, Ravanha. Eu tô falando. Pra que eu vou mentir? Eu levei ela na casa dela certinho, bonitinho. Mas, mano, a casa dela é pro outro lado. É que ela ficou conversando lá comigo, mó tempão. Eu fiquei... Levou ela pro motel? Não, tá doido? Tá maluco? Você trouxe ela pra cá? Não. Tá bom, né? Eu levei ela na casa dela, só que eu fui por outro caminho e eu fiquei conversando com ela um tempão lá. Tem coisa errada aqui, hein? Tá, pergunta pra outro cara aqui. Se você está grito, eu vou dormir. Oxi, Maria. Tem alguma coisa a dizer aí? O que você acha que ele fez? Olha esse Ravanha. Olha a cara dele. Olha lá. Sem vergonha a cara dele. Mano, manda real, vô. A galera quer saber. Eu fui na casa dela levar ela, pô. Ela nem era interesseira, velho. Não. Não era. Imagina. A menina pegou, na hora que viu que o carro era supostamente dele que eu entreguei o carro pra ele, ela foi embora com ele. Só que ele não tá querendo falar pra onde que ele levou ela. Mas, eu vou mostrar pra você o vídeo que eu comecei a seguir. E você vai entender do que que eu tô falando. A única coisa que eu marquei, eu peguei e deixei ele ali. Falei assim, ah, não vou continuar seguindo não, né, mano? Deixei ele de boa. Sabe como você ia pegar ele no ato? Se tivesse um rastreador. Acabava que você ia pegar. Então, a BM não tem rastreador, mano. Se não, eu tinha pegado. E eu sabia certinho pra onde eu fui. Olha lá, ó. Tem coisa. Olha a cara desse cara, tio. Onde você foi, mano? Cala. Mano, eu não tô mentindo. Eu levei ela na casa dela, aí ficou um tempo conversando lá. E depois eu fui na sua casa. Porque na hora de voltar eu me perdi. Por isso que eu cheguei à noite. Eu não sabia o caminho. Não sei não, hein? Isso aí é o que ele tá falando, tá ligado? Se é verdade, eu não sei. Tá todo mundo aqui meio suspeito se é verdade ou não. Se ele realmente levou ela embora. Igual eu falei pra vocês, a casa dela era pra um lado. E a casa dele é pra outro. E a minha também era pra outro. E a direção que ele foi não era pra casa de ninguém. É meio estranho, é meio estranho. Eu vou mostrar aqui pra vocês a partir do momento que eu começo a seguir o Havanha. E vocês vão entender do que eu tô falando. Você não vai falar mesmo. Não vou falar. Não, vai ter que descobrir. Sério. Se é modo C, sai. Era só você ter seguido até o final. Não, vai descobrir. Ele acabou de confessar que tem coisa aí. Porque foi o que ele vai falar. Você viu, né? Você não teve que ver nada. Ele ia falar assim, ah, eu fui pra casa dela. Ele falou, não, não vou falar nada. Acabou. Caiu uma mentira. Eu já falei que ele veio na casa dela. Não tem que ficar discutindo. Você falou agora, não vou falar nada. Não tem que ficar discutindo. Eu acho que o Havanha tá escondendo alguma coisa. Não, pode ficar tranquilinha. Olha esse vídeo aqui, ó. Que vai passar aqui agora. E vê o que aconteceu. O que vocês acham. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês. Se vocês acham que ele realmente levou ela embora. Porque pra mim tá mal contado. A casa dela era pra outro lugar. Mas se liga aí no vídeo. Olha isso. Onde você tá indo levar ela, Havanha? Ah, vou levar ela embora, pô. Você é bem interesseira mesmo, né? Eu vou deixar meu amigo te levar embora. Porque eu busquei você na sua casa. E não vou te deixar aqui. Senão eu ia falar pra ele não te levar. Porque é muita mancada da sua parte. Eu vou mancada. Quem que anda nessa moto, Mike? Não, beleza. Eu vou lá, Mike. Depois você liga pra mim. Interesseira, mano. Ela foi mesmo com o Havanha, mano. No carro. Caramba, eu vou seguir. Onde que ele tá indo com ela, mano? Onde que o Havanha tá indo com essa menina, velho? O Havanha vai arrastar essa menina pra algum lugar, galera. Tem que tentar seguir ele. Vamos seguindo. Mano. Que menina interesseira, velho. Que menina realmente tá se importando apenas com o carro. Se importou com o carro. Mais nada. Aí, ele tá acelerando, mano. Mas aí, ele não vai, caramba. Ele tá correndo, mano. Onde que ele tá indo com essa menina, galera? Onde que o Havanha tá indo, mano? Pra onde que ele tá indo? Tá. Pra atenção minha ou ela tá de olho ali no retrasor? Tá de olho, mano. Tem que continuar seguindo eles, velho. Continuar seguindo eles. Arrastou a menina, velho. Mano, a menina é muito interesseira, né, mano? Tipo, ela pegou, optou só pra ir de carro. Mano, ele tá indo embora, velho. A casa da menina é pro outro lado, rapaziada. Onde que o Havanha tá indo, mano? O que que ele tá indo fazer com essa menina, velho? Pra onde que ele tá indo com ela, mano? Será que eles viram eu? Quietinha aqui, hein. Quietinha. Pra eles não me verem. Tem que me esconder aqui, hein. Vai, sinaleiro. Vai, abre logo. Tem que parar um pouquinho antes aqui, hein. Fica quietinho, fica quietinho. Ó. Um outro até morreu. Ele tá conversando com ela ali, parece que eles não tão nem me vendo, sabe? Sinal abriu. Onde que o Havanha tá indo com essa menina? Mano, ele tá indo pra outra cidade, velho. Tá indo pra um lugar muito longe. Passou na água com o meu carro. Não! Mano, a Havanha tá aprontando alguma coisa, rapaziada. Ele tá aprontando alguma coisa. Onde que o Havanha tá indo? Onde que esse Havanha tá indo? Ele tá indo, mano. Ele tá indo pra outro lugar, velho. Pra onde que ele tá indo? Pra onde que ele tá indo? Caramba, ele tá correndo, velho. Onde que ele tá indo? Aqui na miúda aqui, vamos seguindo ele. Tá indo pra algum lugar com essa menina. Z4 tá ali na frente, ó. O tiozão aqui não tá entendendo nada. Tá vendo na equipe toda a iseira. No meio da pista. Onde que o Serra Havanha tá indo, tio? Mano, não sei o que que esse mano tá aprontando. Tá ligado? De... Tá com esse carro aí. Tá indo reto aí. Tá ligado? Não faço ideia de onde que ele tá indo com ela, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou entrar na próxima aqui. Vou voltar pra casa. Deixa o Havanha dar uma volta com esse menino. Eu confio nele. Deixa ele brincar aí com o meu carro aí. Tirar uma onda, né? E depois a gente vê o que que é que ele tava aprontando. A gente vai ter que descobrir isso aí. Né? Então tem que descobrir isso aí logo. Beleza? Você não vai contar. Já falei tudo que tinha pra falar. A galera viu o vídeo. Já falei tudo que tinha pra falar. A galera acabou de ver o vídeo, Havanha. É, eu só fui dar uma volta na BR, pô. Matheus, eu acho que ele tá escondendo alguma coisa. Ele tem que te sugar e ele dá essa informação. Eu já falei pra vocês que tem coisa aí que você viu ele falando. Não vou falar nada. Ele falou essas palavras, não foi? Havanha? Não foi isso? Tá correndo. Ele tá quieto. Ele tá falando. Tem coisa. Ele tem coisa. Você também acha, Mair? Eu acho que tem coisa. Eu tô falando. Bom, o negócio é o seguinte. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês. O Havanha, a gente vai espremer ele aqui. Ele vai descobrir alguma coisinha. Alguma coisinha tem que ele não tá contando pra nós. Beleza? Vamos colocar uma meta aqui, ó. De 50 mil likes nesse vídeo. Já vamos arrebendo. Tá o dedo no like. Vamos dar voadora no like, que é muito importante. E também se inscreve aqui no canal. Porque todo dia tá saindo vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E o Havanha, alguma coisa ele aprontou. Alguma coisa ele aprontou. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!